Música Fala pessoal, eu sou o Alexandre Gameiro do Action Figures HQs e Filmes Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje comigo é só alegria É meu aniversário, 16 de março de 2018 Estou completando mais um ano de vida, estou muito contente A minha esposa, a Nini Maravilhosa, me presenteou com esse boneco aqui sensacional O King Gondi Isso mesmo, o Mestre Jedi do episódio 1 da série Star Wars, né? Primeiramente, eu tive quando era pequeno o bonequinho do King Gondi Aquela coleção pequenininha do Star Wars, né? E aí eu acabei vendendo E eu sempre comentava que eu tinha essa figura e eu adorava muito E eu queria muito achar essa figura no tamanho 1 barra 6, né? 30 centímetros E ela me fez essa surpresa, ela achou essa figura lacrada, né? Lacrada De 1993 Ela adquiriu E me presenteou com essa relíquia aqui E eu vou estar mostrando pra vocês aqui, compartilhando, né? Mostra aqui a caixa de frente, né? A lateral Vamos ver o outro lado aqui Atrás da caixa A parte de frente E de trás Beleza? E vamos abrir agora Vamos compartilhar essa experiência aqui Eu estou muito ansioso King Gondi O meu Jedi preferido Vamos lá E você, pessoal? Vocês gostam de Star Wars também? Deixa nos comentários aí Vamos compartilhar essa Essa experiência, né? Essa coleção aqui da Star Wars Ela é da Hasbro, tá? Ela antecedeu os Hot Toys Os Hot Toys, eles foram meio que espelhados nessas figuras Que eram considerados bonecos Botar a caixinha aqui do latinho Olha só, galera Que coisa mais linda Sensacional Flávia, muito obrigado Eu amei meu presente Olha que lindíssimo Galera Eu estou vendo que ele está bem preso Olha só como é que ele veio aqui, ó Ele está muito preso Então eu vou dar um pause no vídeo Que eu vou tirar com cuidado Para a gente não perder tempo, né? E aí eu volto mostrando ele para vocês Com os maiores detalhes, ok? Muito bem, pessoal Acabei de tirar meu boneco King Gondi Da prisão Foi difícil, viu? Vamos mostrar primeiramente aqui os detalhes É uma figura linda Muito próxima das figuras Hot Toys, tá? A roupa Todos os detalhes Muito bonito mesmo É uma figura que tem Em torno de 25 anos, né? Ele tem cabelinho E o mais impressionante de tudo isso Que ele estava laclado, né? Nunca ninguém tinha posto a mão Mostrar Ele veio com um sabre, né? Um sabre de luz verde Riquíssimo Riquíssimo em detalhes Mostrar aqui para vocês Olha que gracinha Vou mostrar aqui para vocês Ele sem a... O sobretudo, né? Vamos tirar aqui Para vocês poderem ter uma ideia Da riqueza Dessa peça aqui Eu realmente estou muito feliz Muito contente Com esse presentão Que a Flávia me proporcionou Olha mais uma vez aqui O rosto dele, né? Mostrar aqui o cabelinho Com o rabo de cavalo preso Vamos ver as articulações Bom, articulação Pescoço Né? Ombro ele também tem Nos ombros Tem articulação também Dos cotovelos Mostrar aqui para vocês Tá vendo? Mas eu não gosto De ficar mexendo muito Articulação nos pulsos As pernas Articulações Movimento de sentar, né? Levantar e abaixar Mostrar aqui a... Direitinho E tem também a movimentação Dos joelhos Vendo, galera? Ele faz esse estralo aqui Mas é normal Porque é uma peça rotacional Que tem aqui dentro Igual da Barbie Né? Nesse sentido As botas de borracha E o mais legal Ele não é que no Hot Toys Que se você tirar a bota Fica o pino Não, ele tem o pezinho Aqui dentro Eu não vou tirar Porque é difícil De colocar depois Mas ele tem o pezinho Aqui dentro Dá pra sentir Bom Essa figura então Foi o meu presente De aniversário Que a minha esposa Linda e maravilhosa Me deu O Kingonji Eu estou muito feliz E... E é isso Espero que vocês tenham gostado Mostrar aqui Um pouquinho Do cinto dele Bem legal Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de dar um curtir Meu aniversário Estou feliz pra caramba E um abraço a todos Curtam o vídeo Assinem o canal Fiquem com Deus Até a próxima Tchau E que a força esteja com vocês Valeu E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto